Primeiramente, boa tarde, a gente fez o jogo ficar fácil, porque o time deles tem qualidade, a gente já pressionou lá em cima no começo, já fizemos dois gols em cinco minutos, e a gente se tornou o jogo ficar fácil. Agora vamos para outra, tem o máximo de uma guerra aí, e vai a mesma pegada, vai lá para cima e tentar fazer o máximo gol no começo do jogo.